Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, corre, já se inscreve, curte o vídeo e corre me seguir também lá no Instagram que é arrobaolupradocunhablog. Por lá eu tô mostrando pra vocês o meu dia-a-dia, tudo que vocês amam ver, eu tô lá assim 24 horas por dia. Então corre lá, não deixa de me seguir. Muitos de vocês já estão aqui coladinhos comigo no YouTube, mas ó, tá faltando mais interação lá no Instagram, então corre lá. Ai pessoal, vocês não tem ideia do vídeo que eu tava, ó, louca pra gravar pra vocês. Porque vocês me perguntam muito direto, tanto vocês quanto na rua quando eu tô passando, perguntam o que que eu tô fazendo pro meu cabelo cada dia ficar mais lindo, tá crescendo muito rápido. E graças a Deus, né gente, a gente fica muito feliz quando a gente tá com o nosso cabelo bem cuidado, bem hidratado e isso faz toda a diferença. E eu sempre falo pra vocês que não é só ter um cuidado um único dia, só uma vez e pronto. Não, gente, a gente tem que tá sempre cuidando do nosso cabelo, sempre usando produtos novos. Eu sempre falo pra vocês que o meu cabelo, ele é muito esperto, ele é danadinho. Quando, se eu continuar usando um produto só aquele produto direto, o meu cabelo, ele meio que se apega sim, em tudo, mas conforme vai passando tempo, ele não vai dando os mesmos resultados que no começo. O cabelo de vocês é também assim? É como se você se acostumasse, então eu sempre vou trocando os produtos e isso ajuda muito. É quase que um segredo meu. E gente, há um, há um, acho que alguns dias, alguns tempos atrás, o meu cabelo tava caindo muito, gente. Tava ficando mais quebrado. E assim, principalmente no banho, eu tava sentindo muito, sabe, aquela queda de cabelo. E muito das queixas que eu recebo, né, de vocês, é justamente isso, que o cabelo tá caindo, tá mais fraco. E hoje eu vim trazer, gente, uma super dica pra vocês de um shampoo e um condicionador que tá fazendo a diferença no meu cabelo. Faz tempo que eu já tô usando, né, o shampoo na verdade já tá por fim, só que eu queria realmente testar muito pra realmente contar essa dica pra vocês. E eu estou falando do shampoo e do condicionador da Salon Line, gente, que é o Hidra Mel. O shampoo tá super leve porque, juro pra vocês, ele deve tá aqui assim, ó. Porque ele é muito bom, gente. O que que essa linha promete? Força e anti-quebra, que é tudo que a gente precisa, não é? E não só no momento que o nosso cabelo está em queda, tá precisando de mais força, não, gente. Essa é uma linha que é pra você usar direto, vai intercalando no seu shampoo e condicionador, de seus favoritos, que você gosta, mas sempre use um shampoo e um condicionador anti-queda, que dê mais força ainda pro seu cabelo, mesmo quando ele já estiver mais hidratado, mais forte, continue usando, porque isso faz toda a diferença. E eu queria falar um pouquinho pra vocês mais dessa linha aqui, porque vocês gostam de saber o que tá na embalagem, o que que ele promete, mas como eu sempre falo aqui pra vocês, aqui é um vídeo onde eu conto pra vocês as minhas experiências, e o que eu acho dos produtos. Não necessariamente vocês têm que achar a mesma coisa, ou até mesmo que o cabelo de vocês vão, né, ficar igual. Aqui cada um tem o seu jeitinho, cada cabelo tem a sua forma, mas eu tô aqui pra dar essa dica pra vocês e realmente contar o que eu achei. Então, acho que isso faz toda a diferença e isso ajuda muito. Tanto eu ajudo vocês, quanto vocês também me ajudam, quando vocês dão aquelas dicas maravilhosas, e eu corro já atrás pra testar todas. Então, gente, o que que ele fala no shampoo? É um shampoo força e anti-quebra, cabelos quebradiços e frágeis. Ele é mel, tutano e óleo de argã. Ele é sem sal. O que que ele promete, gente? Olhem só. O shampoo hidramel limpa e nutre, garantindo os fios hidratados e mais fortes, e resistentes e saudáveis. E eu super... Ó, verdade, tudo, porque eu comecei a achar, sim, o meu cabelo, além da gente perceber que ele vai ficando mais hidratado, vai ficando mais forte, sim. Eu senti que meu cabelo ficou muito... É... Melhor, assim, diminuiu realmente na queda do meu cabelo, principalmente no banho, onde eu sentia muito. E é natural, gente. Não tem como isso. Desde... Ixi, antes de eu fazer química no meu cabelo, o meu cabelo sempre, ele cai um pouco. Eu falo que ele tá tirando o cabelo velho pra vir nascendo os novos. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque queda demais no cabelo não é normal. Cair um pouquinho, o meu cabelo é meio que normal cair um pouco. Só que quando começa a cair um pouco mais, eu sei o que é normal e o que não é. A gente sente, a gente sabe, né? Do nosso cabelo. Mas, principalmente, a textura do nosso cabelo. A gente tem que conhecer o nosso cabelo pela textura dele. Quando sentir a textura que ele tá precisando mais de nutrição, mais de hidratação, mais de reconstrução. E ele fala, isso que eu falei pra vocês aqui, ó. Ele garante fios hidratados, mais fortes e resistentes, saudáveis. Eu percebi que o meu cabelo ficou muito mais saudável usando a linha sempre. Tipo, uma semana eu uso, outra semana eu uso outro. Uma semana eu uso essa, outra semana eu uso outro. E fui intercalando. E assim eu senti que realmente foi dando muito resultado pro meu cabelo. O condicionador, aqui ó, condicionador hidramel. Desembaraça, hidrata e fortalece os fios. Além de selar as cutículas, deixando o cabelo mais resistente, saudável. E realmente, gente, sabe quando você tá com aquela textura do shampoo no cabelo que você passa um condicionador que você sente? E olha, é verdade. Você sabe que é verdade, gente. Tem sempre aquele condicionador que a gente sente que vai passando no cabelo e ele vai selando todas as cutículas que estão abertas. Tem esse condicionador que a gente passa que a gente não sente essa hidratação instantânea. E realmente, gente, ele vai selando o cabelo assim. Você vai percebendo a resistência e deixando seu cabelo tão saudável. A gente sente isso na hora. E eu vou contar pra vocês que eu senti isso do condicionador no primeiro uso. Gente, de verdade, eu senti no primeiro uso. Tudo isso que tá falando aqui no condicionador, eu realmente senti de verdade, gente. E ele tem um cheiro maravilhoso. Eu não tenho um cheiro enjoativo do mel. Ele tem um cheiro muito gostosinho. Ele é laranjinho mesmo. Ó, bem, sabe, bem, não tão forte a cor. É um laranjinha bem suave, mas bem cremosinho o shampoo. E eu gostei muito da textura. Mas muito mais do que o shampoo. Eu gostei muito da textura do condicionador. O condicionador, ele também, ele tem uma cor mais alaranjada, mas bem suave também. E ele é super cremoso. E o cheiro é maravilhoso. Eles têm o cheirinho do mel, mas não é aquele mel que, nossa, tá super enjoativo. Não, é um cheiro muito gostosinho. E o condicionador, a mesma coisa. Fica no seu cabelo um cheirinho super suave. Nada daquilo que você fique enjoada, sabe? Que você sente que tem um cheiro no seu cabelo. Não, gente. Eles são realmente maravilhosos. Então, se você que tá aí desse lado, tá em busca de um creme pra deixar o seu cabelo mais hidratado, mais forte, gente. Realmente, essa linha vai te ajudar. Mas não basta comprar e só usar um dia. Vocês têm que ir intercalando e usando diariamente pra vocês verem realmente o resultado. E além de usar, né, sempre certinho, sempre ter eles aí no guardadinho, no banheiro de vocês, pra vocês sempre irem usando. Não é só quando o cabelo tá precisando realmente desses cuidados. Mas tenha eles sempre lá, pra vocês irem intercalando. Mesmo quando o seu cabelo não estiver mais quebrando, não estiver mais caindo. Mas sempre usem esses tipos de creme que fala que dá força, que a gente quebra no cabelo. Porque isso ajuda muito, gente. Não é só no momento que você estiver precisando, não. Tenha eles sempre lá, pra vocês terem sempre os melhores cuidados. Tá bom, gente? Fico muito feliz de passar todas essas dicas aqui pra vocês, porque é realmente o que eu uso, o que eu faço no meu dia a dia. Então não tem como eu falar pra vocês como ter um cabelo super cuidado, fazer ele crescer, tudo. Sem falar pra vocês realmente dos cuidados que nós temos que ter diariamente. E isso, gente, leva tempo por tempo. É claro que a gente já quer nosso cabelo pronto, do jeito que a gente quer no estalar de dedos, né? Mas a gente tem que vir buscando e cuidando pra que ele fique realmente do jeito que a gente quer, dia após dia. Então espero que vocês tenham gostado muito dessa dica, que é do fundo do meu coração. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte muito esse vídeo pra vir, pra eu poder trazer vários outros pra vocês. E corre lá no Instagram, que é arroba lupraducunhablog. Um grande beijo da Lu. E fiquem por lá, porque lá nos stories eu dou várias dicas também. E vocês acabam acompanhando eu cuidando do meu cabelo lá pelos stories também, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!